Olhem só essa notícia da PGR, que interessante, e como a situação do Bolsonaro tem ficado cada vez mais complicada. Eu sei que alguns vão falar que isso não vai dar nada, que isso vai dar pizza, não vai virar absolutamente nada, mas tenham calma, acompanhem as notícias, depois eu vou comentar. Essa é uma notícia de hoje, sexta-feira, dia 2 de julho. A Procuradoria-Geral da República pede abertura de inquérito para investigar Bolsonaro por prevaricação no caso Covaxin. O pedido da Procuradoria-Geral da República foi enviado ao STF. Na quinta, a ministra Rosa Weber cobrou da PGR manifestação sobre notícia crime contra Bolsonaro enviada por senadores. Deixa eu ler aqui o início. A notícia do Globo. Na verdade, do G1. É a mesma coisa, né? A Procuradoria-Geral da República pediu nesta sexta a abertura de um inquérito no STF para investigar o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação no caso da negociação da vacina indiana Covaxin. De acordo com o deputado Luiz Miranda, ele e o irmão blá blá blá, aquela história que nós já sabemos, né? Teve uma reunião, eles mostraram para Bolsonaro que tinha ali o embrólho dentro do Ministério da Saúde. Bolsonaro aparentemente sabia e ele acabou não comentando nada. Falou que iria tocar pra frente a denúncia, mas não o fez e aí isso seria prevaricação por parte de Bolsonaro. Eu sei que muitos vão falar, isso não vai virar nada na PGR, não vai virar absolutamente nada, como sempre, como tudo. Talvez. Só que eu gostaria de trazer pra você que esse é mais um pepino para o Bolsonaro. E de pepino em pepino, você faz ali um belo sushi. Aquele sushi que tem o arroz e a alga, tem a alga por fora, o arroz e o pepininho dentro. E eu lembro também que por volta de abril, muitas pessoas vinham aqui no canal, nos comentários e falavam essa CPI vai dar em pizza, essa CPI não vai virar nada, vai acabar em pizza, vai ser tudo farinha do mesmo saco. E de uns tempos pra cá, eu não sei se esse povo simplesmente se desinscreveu, se esse povo parou de comentar ou se mudaram de ideia. O que eu sei é que não tem mais comentário do pessoal falando que a CPI vai dar em pizza. Vocês repararam isso também? É. E essa notícia falando da PGR tem a ver diretamente com a CPI da pandemia. Porque esse caso da Covaxin foi revelado pela CPI na semana passada. Então você tem um elemento político que é a CPI, ela tem caráter jurídico, mas ela é política. Então você tem a CPI investigando Bolsonaro. Agora você também tem a esfera do poder judiciário pressionando o presidente da república. Então você já começa a ter uma articulação por parte do legislativo, juntamente com o judiciário pressionando o poder executivo. Ciro Gomes falou ontem que Bolsonaro não vai chegar em 2022. Kassab também falou que a situação é grave e a crise fortalece a abertura de um processo de impeachment. O que ele vê quase como inevitável. E Arthur Lira, pessoal, falou o seguinte. Se tiver materialidade, eu vou avaliar os pedidos de impeachment. Ele falou isso. O próprio Arthur Lira falou. E nós temos que lembrar também que o Arthur Lira disse o seguinte. O que foi falado saiu da esfera política e agora está na esfera jurídica. E o que foi falado pela PGR, o que foi cobrado da PGR, é justamente algo na esfera jurídica. Ah, significa que o Bolsonaro vai sair, significa que o Bolsonaro vai sofrer um impeachment. Olha, a pressão em cima do presidente aumenta demais. Demais. E o Bolsonaro sabe que ele está nas mãos do Centrão mais ainda, porque ele entregou tudo ao Centrão. Foi uma opção dele. Quando o Arthur Lira venceu as eleições para presidente da Câmara dos Deputados, eu falei pra vocês. Nós estamos entrando numa outra fase do governo Bolsonaro. Uma fase que é o total domínio do Centrão. Bolsonaro está abrindo mão do governo. Ninguém mais sabe quem está dando as cartas. Se é Bolsonaro, se é Centrão, se é militar, se é mercado. Ninguém sabe mais. Porque o Bolsonaro não se importa com isso. O que o Bolsonaro quer é justamente ser reeleito em 2022. Porque o presidente da República, ele é um deputado federal do baixo clero que sempre pensa na reeleição. E é isso que o Bolsonaro está pensando nesse momento. Ele não se importa em governar porque ele nem quer. Ele não gosta de responsabilidade. Ele não gosta de trabalho. O Bolsonaro não gosta de trabalhar. Não se esqueçam disso. É importante essa característica. É muito importante. Então o que o Bolsonaro faz? Ele simplesmente deu o governo dele pro Centrão. Agora ele paga esse preço. Porque quanto mais problema Bolsonaro tem, mais alta fica a fatura do Centrão. E o Bolsonaro tem um outro problema que é o mais sério de todos. Ele não pode perder a eleição. Ele não pode. Porque se ele perder a eleição, ele perde todo o prestígio, ele perde todo o respaldo. E ele vai parar num tribunal internacional em Haia. Porque ele vai ser denunciado lá. Fora todos os outros problemas internos no Brasil que ele vai ter que responder. Ah, ele vai dar golpe. Não vai dar golpe nenhum. O Trump tentou dar golpe. O Trump não tentou dar golpe nenhum. E agora nós estamos vendo o que está acontecendo com o Donald Trump nos Estados Unidos. Donald Trump está tendo problemas com o fisco. E saiu notícia referente a isso ontem ou hoje nos jornais. Trump corre um sério risco de ser preso por sua negação fiscal. O que ele vai tentar fazer? Ele vai falar que ele está sendo politicamente perseguido. Por isso que ele fez aquele auê. E é por isso que o Bolsonaro está tentando fazer esse auê agora. Indo para 2022. E o deputado Luiz Miranda falou que se tiver gravação, se tiver gravação, ela tem que vir a público. Então ele está ainda cevando essa história. Ele falou que não gravou. E eu acredito mesmo. Eu acredito no Luiz Miranda. Pô, você acredita que Luiz Miranda não gravou o Bolsonaro? Eu acredito. Mas eu acredito também que tem a gravação. Porque o próprio Luiz Miranda falou em entrevista para o antagonista na semana passada que nós tínhamos duas pessoas na sala. Além de Bolsonaro. É muito possível que o irmão de Luiz Miranda tenha gravado. Mas esse é um mistério que vai perdurar por um pouco mais de tempo. Já faz uma semana e Bolsonaro não desmentiu Luiz Miranda. Se você gostou, clique no gostei. Ative as notificações. Me siga no Instagram, canal Profileo. Nós temos agora, Torne-se Membro, com vídeos exclusivos. Não, vídeos especiais e conteúdos exclusivos. Por apenas R$1,99 por mês. Me siga no Twitter, arroba Profileo Oficial. Não, vídeos especiais e conteúdos.